A toca do Camaleão começa a ser preparada para receber jogadores e comissão técnica do Açú. O empresário Rui Neto cedeu o local para se instalar o centro de treinamento da equipe durante a preparação e disputa da segunda divisão do campeonato Potiguar. A diretoria me procurou querendo uma força para o Camaleão. Eu disse que eu tinha espaço, estava disponível para o Açú e para o time, é claro. E para a nossa cidade e ver o Camaleão andar, caminhar para frente aí. Que essa parceria continue dando certo e que Deus ilumine a todos nós aqui. Este domingo foi dia de arregaçar as mangas e suar a camisa no mutirão de limpeza. Vários abnegados, torcedores do coração que vieram aqui trabalhar de forma gratuita por amor ao clube. Então isso demonstra o carinho que a torcida tem. E nós, como dirigentes do clube, além de torcedor, nós temos a responsabilidade de formarmos um time forte e para conseguirmos um único objetivo, que é voltarmos para a primeira divisão, que é o lugar do nosso clube, que não deveria ter saído de lá. Vários torcedores, alguns escoteiros, pessoal da empresa também, AF, empresa urbana, estão ajudando a gente nessa empreitada. Então é uma coisa muito gratificante para a gente ajudar o nosso Camaleão. Um dia de domingo, seis horas da manhã, a gente já está aqui trabalhando em prol do nosso Camaleão. O presidente do Camaleão do Vale aguarda ansioso o início das atividades. Esse trabalho está sendo construído com muito esforço e os apoios com certeza estão vindo, porque está vindo a dedicação, está observando que esse período do Camaleão é um período que precisa de apoio e a gente não pode estar desanimado. O dirigente assuense também pretende aproveitar a toca do Camaleão para fomentar as categorias de base. Que esse ambiente se torne motivado igual o time, porque aqui vai ser a sequência da ideia da diretoria, fazer com que passou essa temporada o time venha trabalhar com a base, para a gente construir as possibilidades do time futuramente. E nós não podemos deixar de pensar na Copa São Paulo e na disputa do Campeonato Sub-20 e os Sub-17-15 que o Campeonato Estadual oferece. Nós temos essa visão e vamos construir parceiros para que a gente possa continuar trabalhando pelo esporte e pelo futebol do nosso sul a sul. Obrigado. Obrigado.